Bem-vindo à primeira faculdade privada 100% online em Portugal. Connosco poderás estudar o que quiseres, onde quiseres e quando quiseres. Os profissionais que optam por estudar online têm em comum a necessidade de crer em continuar a apostar na sua formação, conciliando os estudos com a sua vida pessoal e profissional. No entanto, nem todas as opções existentes no mercado são iguais. O que faz então da Universidade Europeia Online uma opção única e diferenciadora. Em primeiro lugar, a exclusividade dos seus conteúdos, desenvolvidos por professores especialistas na sua área de atuação e com competências necessárias para te entregarem uma experiência online personalizada. Em segundo lugar, a metodologia online requer sistemas de avaliação adaptados. Por esse motivo, a nossa avaliação realiza-se de forma progressiva e contínua, não se limitando a um caráter meramente classificatório. Terá-se-o de expor uma vasta equipa de suporte, bem como um gestor académico dedicado que irá ajudá-lo a retirar o máximo da sua experiência. Contarás com um acompanhamento contínuo através da figura de um gestor académico que te acompanhará durante todo o teu percurso académico. Colocamos também à tua disposição uma equipa de profissionais para responderem a todas as tuas dúvidas ou necessidades, sempre que precisares. Para garantir que te sintas acompanhado ao longo de todo o curso, tens à tua disposição um gestor académico. O gestor académico é a pessoa que te orientará durante o processo de aprendizagem e será o ponto de contato para todas as questões que possas vir a ter. Como vês, a nossa metodologia online é sinónimo de personalização, de uma aprendizagem que se adapta a ti e às tuas necessidades. O nosso compromisso com a excelência académica online traduz-se, entre outros aspectos, na procura do recurso adequado a cada tipo de conteúdo. Aulas em direto, as quais ficam gravadas para assistidos posteriormente, casos práticos, workshops e videoconferências, simuladores de negócio, recursos interativos, acessam uma biblioteca com uma vasta panóplia de conteúdos digitais. Tudo para que a tua experiência de aprendizagem e a flexibilidade que tanto necessitas sejam garantidas. O modelo de ensino à distância permite que se possa frequentar o curso a partir de qualquer local do mundo e as metodologias de ensino aplicadas permitem uma interação constante entre formantes e formadores, o que é bastante positivo. A nossa metodologia online foi pensada para que nunca te sintas sozinho. Nos programas que temos disponíveis, encontrará as pessoas com as mesmas preocupações e interesses, uma verdadeira rede de contactos ao teu alcance. O lugar onde tudo isto acontece é o nosso campus virtual, um espaço simples, intuitivo, dinâmico e fácil de utilizar, ao qual podes acender a qualquer momento e através de diferentes dispositivos. Esta é a metodologia da Universidade Europeia Online, um modelo de formação de Estado com sucesso que te permite apostar numa formação contínua, mantendo o equilíbrio em todas as vertentes da tua vida. Universidade Europeia Online. Vai mais à frente.